Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é teu e já Olá! Aqui desse lado quem fala é Luana Mascari E hoje eu tô aqui pra te ensinar a tocar uma música super, super pedida Que claramente você já leu aqui no título Hoje a nossa videoaula é sobre Rei Pai, da Isadora Pompeu Com aquele fit bonitão da Marcela Thaís Primeiro a gente vai relembrar os nossos acordes A gente começa com o Sol maior O Sol maior a gente tá aqui ó, segunda casa Primeira e terceira corda, terceira casa, segunda corda O segundo acorde é um Ré maior E aí, a gente vai fazer ele de um jeito diferente dessa vez A gente vai usar como? Que nem ela usa lá no vídeo É... pestana, tá? Aqui na segunda casa Não vai ter muito jeito É uma pestana aqui na segunda casa E a gente vai tocar Aqui na quinta casa Vou ajudar aqui com o dedo Três Então pestana aqui na segunda, beleza? Você pode fazer uma forcinha aqui ó Com o outro dedo ajudar aqui Dar uma deitadinha com o dedinho Que vai dar bom Esse é o Ré maior Na sequência a gente tem um Mi menor Mi menor aqui ó, aquela escadinha Segunda casa, primeira corda Terceira casa, segunda corda Quarta casa Terceira corda E, pra terminar A gente tem um Dó maior Que é aqui na primeira corda Na terceira casa Sem mistério, né? O ritmo é o bom e velho reggae A gente começa com uma encostadinha percussiva Abafando as cordas E depois Faz um toque Pra baixo E outro pra cima Assim ó Eu vou repetir quatro vezes Na sequência Pra ficar facinho de entender Assim ó Entendeu? Esse ritmo vai seguir a música inteirinha Então é só você prestar bastante atenção E seguir tocando comigo Ah, no final Vai ter algumas horas Que a gente vai tocar só pra baixo Tá bom? Então fica esperto Bora tocar junto? Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei E lutei aqui Pensando em estar sozinho E sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho Não desanimei Pois sabias que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu Maravilha Ela é vozinha de tocar, né? E aí, você gostou dessa videoaula? Me conta aqui nos comentários Um beijo Se cuida E até a próxima Eu sou teu Eu sou teu TURURURURURU